Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês algumas panques que além de ser plantas alimentícias não convencionais elas também são muito medicinais, são a farmácia, tá certo? E se você puder ter plantado na sua horta você vai ver que a sua saúde vai ser outra é claro, plantado na horta e se alimentar com elas também olha, a primeira aqui é a serralha olha que planta bonita, está bem no ponto de ser colhida olha para vocês verem, essa daqui é a serralha está vendo? essa aqui é a serralha, Chonsus oleraceus é uma planta alimentícia não convencional, uma panque mas também é medicinal e nas pesquisas ela foi comprovada que é uma planta segura ela é uma planta que pode usar sem medo que ela não vai causar câncer, ela não vai mudar nada no nosso sangue ela é uma planta muito segura ela também é antioxidante ela é anti-inflamatória, analgésica e cicatrizante antidepressiva, ansiolítica ela ajuda a controlar a pressão arterial ajuda a controlar a diabetes ela é um protetor estomacal regula o colesterol protetor do cérebro deixa a pessoa mais inteligente porque melhora a cognição ela é uma planta incrível, protege a tireoide protege os rins, o pulmão então pensa numa planta, até que nos tratamentos para Alzheimer eu costumo usar a serralha porque ela melhora a cognição e protege o cérebro então é uma planta muito interessante para usar nos casos de Alzheimer e ela é uma punk, uma planta alimentícia e também é tudo isso que eu falei para vocês e foi comparado com vários medicamentos e na comparação ela se saiu melhor quando não se saiu igual, saiu melhor é uma planta incrível e saborosa essa planta aqui eu tenho certeza que vocês já estão conhecendo ela ela ainda está no saquinho nós temos várias mudas dela que nós vamos plantar esse daqui é o Oroponobis olha que muda bonita olha como ela está bonita e realmente, olha, sinceramente é um alimento que eu amo sempre nós fazemos aí com um ombelete é sempre a minha esposa está fazendo e eu gosto muito esse aqui é o Oroponobis para o intestino ele é incrível ele é realmente incrível tem muitos minerais muita proteína 100 gramas dele tem muita proteína tem muitos minerais é uma planta que pode salvar o intestino esse daqui é o Oroponobis não sei se vocês já conheciam mas eu acredito que muitos pode ser que não conheçam eu não sei se ele é encontrado com facilidade mas eu nunca tinha visto antes eu só conheci essa planta depois que eu comecei a fazer o curso então eu acredito que não seja uma planta tão fácil que não é tão conhecida como a Serralha é olha, esse aqui é o Oroponobis gente a segunda planta que eu quero mostrar para vocês que além de alimentícia e saborosa ela pode ela é muito medicinal e ela pode salvar o intestino e um detalhe uma planta que salva o intestino ela melhora tudo o resto do corpo porque o intestino é fundamental para o funcionamento do nosso organismo eu vou agora mostrar mais uma planta para vocês que também é medicinal é gostoso de se comer uma punk medicinal vamos ver vamos conhecer a outra planta vamos lá pessoal olha aí essa planta eu tenho certeza que vocês conhecem olha as folhas como é que ela é olha olha o nosso canteirinho essa daqui é a trançagem olha para vocês ver como é que ela é ela tem as suas linhas olha olha por baixo é uma punk também uma planta alimentícia não convencional talvez não seja usada como deveria ser porque é uma planta incrível é antiviral é anti-inflamatória é analgésica e é muito utilizada também no combate contra o câncer é um anti-cancerígena é um antioxidante é uma planta que resolve muitos problemas de saúde agora imagina se nós estivermos nos alimentando com a serralha com oroponobis e com trançagem olha para vocês ver alimentos alimentos que curam alimentos que protegem alimentos que podem fazer uma grande diferença em nosso organismo e tem outra punk aqui que está do lado e vocês já vão conhecer ela olha 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 aí gente a benção de Deus a língua de vaca a berdruega cada um conhece por um nome olha as florzinhas dela olha que florzinha bonita olha as folhas os bichinhos andaram comendo também eles devem estar com bastante saúde né esse daqui é a benção de Deus também muito saborosa muito gostosa cheia de minerais cheia de vitaminas que faz um bem incrível para a nossa saúde então olha aqui a trançagem olha aqui o meu pezinho de espinafre o espinafre eu não sei se ele é uma punk eu acho que o espinafre não é punk né eu não estou em dúvida se o espinafre é considerado punk eu acho que não mas a trançagem é uma punk a benção de Deus também é uma punk olha aí trançagem a benção de Deus a serralha e o oroponobis punks sensacionais olha esse aqui vocês conhecem esse aqui eu acredito que vocês saibam que é um pé de inhame né mas do lado dele foi plantado uma punk olha aí esse daqui que tem a ponta que nem uma flecha olha a ponta dele que nem uma flecha olha a flor dele logo vai abrir uma flor amarela muito bonita e a flor dele sai lá de baixo sai lá de baixo ele não cresce ele é desse jeito mesmo ele vai aumentar as toceiras mas as folhas saem sempre do chão olha aqui esse daqui é o dente de leão é uma planta que vai aumentar a imunidade é uma planta que é diurética ela ajuda a emagrecer ela ajuda para os problemas com uma pressão alta aumenta aumenta diurese esse aqui é o dente de leão é uma punk uma planta alimentícia não convencional é uma planta que tem é muito confundida com a serralha mas diferente porque ela é uma planta que sai do chão e a serralha ela chega a mais de um metro de altura a florzinha dela logo vai estar a florzinha amarela que coisa mais linda olha esse aqui é o dente de leão pessoal outra planta incrível muito importante para a nossa saúde tá certo não se esqueça de depois baixar o e-book que vai estar na descrição do vídeo a outra punk aqui ó mas essa eu tenho certeza que muita gente não sabe aqui no Paraná poucas pessoas utilizam ela como uma punk como um alimento na verdade poucos aqui conhecem essa planta é o jambu olha as florzinhas dele ó e esse é o jambu ó uma planta incrível né o jambu é uma planta incrível essa florzinha aqui se você mastigar ela ela vai anestesiar a sua língua aí você fica cabocona meia mole fica babando mas ela se você fazer um refogado com ela também é gostoso e ela também é uma planta medicinal e pode servir de alimento e bonita olha se você fazer plantar ela no vazinho ó você tem um alimento que é ornamental e ainda é medicinal olha aqui o Oroponobis de novo aqui ó olha aí ó Oroponobis ó essa planta aqui olha aí pra vocês verem ó a florzinha dela presta bem atenção nas folhas dela ó olha as flores essa daqui é a Maria Pretinha a erva Moura olha aí eu vou mostrar pra vocês um pé com frutinhos mas adulto eu acho que vai ficar mais fácil de vocês reconhecerem ela aí ó ela com seus frutos a Maria Pretinha a erva Moura olha os frutinhos dela e com essa com essa planta aqui eu vou encerrar esse vídeo mas eu quero que vocês me falem uma coisa nos comentários você já comeu o frutinho da Maria Pretinha? conta pra mim nos comentários se você já utilizou se você já experimentou o frutinho dessa planta aqui se inscreva no canal deixe o seu comentário compartilha e me ajude a fazer esse canal crescer vamos compartilhar essas informações e aí Atenção